Nessa bunda não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bunda não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Olá amiguinhos, esse é o vídeo pra você que não tem intelecto suficiente para curtir o cinema, não tem paciência para ler e muito menos sabe o que é aquela porcaria de Marvel e DC que todo mundo pega e compra e gasta milhares de reais nas comic shops. Nós vamos falar de séries de TV, séries que não deveriam ter acabado, séries que merecem um spin-off ou uma continuação. Roda a vinheta. Então, todo mundo tem aquela série de TV, aquele programa, que gostaria de continuar olhando para o resto da vida e que, no entanto, por algum motivo, por baixa audiência, por crise criativa dos produtores, aquela merda foi do saco e a gente perdeu. O maior caso de todos de série que foi abreviada, que ofendeu os fãs e que deixou muita pergunta sem resposta na história recente da televisão é Lost. O Giovanna Nella, que tá aqui ao meu lado, vai falar sobre o que gostaria de ver hoje em dia a respeito daquela porra toda. O Lost teve uma tristeza muito grande que foi injustiçada naquele final lá, ninguém entendeu e acharam que era ruim. Ah, então calma lá. Tu entendeu? Eu entendi. Agora, vai explicar, agora. Agora, vou explicar, hein? Não vou explicar, vou ficar um dia inteiro aqui explicando. Então, assim, Lost tinha que ter outras histórias da ilha. Ou um spin-off ou uma continuação. Eu preferia que fosse um spin-off do Jacob. A história dele, já que ele tá lá na ilha há tanto tempo, quem assistiu Lost sabe e quem não assistiu, assistiu, né? Então, Lost é uma série muito foda, não fica enchendo o saco por causa do final. Porque, ó, tava todo mundo morto. Cala a boca, tu não entendeu, velho. Tu não entendeu, não tava todo mundo morto, tá? Aquilo lá aconteceu depois que todo mundo morreu, tá? Então, é isso aí, é a explicação do Lost, sabe? Então, a história do Jacob tinha que estar lá, desde o comecinho, mostrando o que aconteceu na ilha, tudo. Já que ele viu toda a porta que aconteceu na ilha, a Dharma, o Ben fazendo aquelas viagens. A história da Dharma, assim, muito massa. Cara, a série do Lost tinha um monte de histórias ao redor da série que ele foi explanado assim, ó. Ah, tal dia, um dia caiu um avião, ah, caiu o paraquedas lá do cara, sabe? Tinha muitas historiezinhas. Muita coisa que ficou sem resposta, né? Isso, e outra também, ah, não querem abordar só o passado, eles podiam pegar a história do Hunley. Já que ele ficou lá na ilha, cuidou da ilha, podia segurar ele lá e ir contando historinhas lá que, sei lá. A do Hunley dava pra fazer o episódio, assim, dava pra fazer coisas pequenininhas, assim, 10 minutos, 5 minutos, alguma coisa. É um cara carismático, engraçado o suficiente pra se manter, pelo menos na internet, assim. Sim, sim. E dava pra fazer, já que ele, em tese, ele teve, ganhou os poderes do Jacob, ele podia, tipo, pegar, ganhar a consciência do Jacob e lembrar dessas histórias que aconteceram aí. E esse é um negócio bem legal. Legal! Bem louco! Eu acho que dava pra tocar mais na parte da Dharma. No meu ponto de vista, era a coisa mais legal que tinha em Lost, todos os mistérios, o que era aquela galera, o que eles estavam fazendo ali. Misturavam com fatos reais, misturavam com pensadores da humanidade ao longo de vários séculos, ciência com magia. E aí, de repente, aqueles dois irmãos lá, o Yin e Yang, a Mamãe e Ma, não sei mais o quê, e tudo, tudo virou mais importante que a parte, no meu singelo modo de vista, como diria o Kleber Bambam, a parte mais legal foi jogada às traças. É, mas eu também acho que o público, que sempre curtiu Lost, que curtia na época, vai querer alguma explicação daquilo que foi deixado no ar. Ele vai querer. Ele não vai querer só um spin-off de histórias paralelas que se fecham ali. Ele vai querer alguma coisa diferente daquilo que foi aberto, que traiu o seu coração. Tá, só que aí que tá. Aí que vem o porquê que todo mundo reclamou no final. No final eles disseram que tudo aquilo que eles pensavam que era científico, não era científico. Era uma força... como é que é aquela musiquinha lá? Porém, uma força me leva a cantar. Porém, essa força... Daí era isso aí que aconteceu, sabe? Todo mundo lá vai ter uma esquisição científica e chegou lá, na verdade era Deus que tava lá atrás do céu. Deus aprontando. Altas confusões. Altas confusões. Jesse Custer não sabia, mas Deus tava lá. É, é isso aí. É, é isso aí. Bom, eu, que o mensador não dizer que só eu olho algumas séries que ninguém mais vê, que não tem importância, e é por isso que elas são canceladas, eu gostaria muito de ver uma continuação de um seriado da BBC britânica, Aparitions. Muito legal que o Martin Shaw é um cara antigo gasto de cinema, do teatro, que fala a história de um padre católico na Inglaterra, que já não tem vida fácil, mas já não é uma coisa muito bacana, que se separa da igreja católica na Inglaterra, que sofre um determinado bloqueio, embargo ali, e esse cara, ele entra num embate contra o capiroto, contra o capeta. No meio de tudo isso, envolve o pessoal da igreja muçulmana, tem a questão de pessoas que, digamos assim, eles ajudam a necessitados, e esses necessitados acabam sendo construídos pelo demônio. Eu sou o Toninho do Diabo, por isso, eu taco fogo! Tem uma treta com a Madre Teresa de Calcutá, muito legal, que já é no início, assim, já coloca ela como uma pessoa que foi construída pelo demônio, uma das santas mais queridas da igreja católica, né, e a abordagem é muito, muito, muito foda, cara. O jeito que eles retratam o Diabo e todo o conflito, com a questão do movimento, não é, cara, é terror e suspense psicológico o tempo inteiro, tem seis episódios só, o Torrent tá aí pra te ajudar, você tá olhando esses terror merda que tem agora, você tá perdendo o tempo com essas postas que estão sendo produzidos nos últimos tempos, American Horror Story, por exemplo, que faz duas temporadas que eles não sabem o que fazem, Mas, na verdade, são três. Teve uma temporada muito ruim, que era a Escolinha das Bruxas, aí melhorou um pouco na penúltima, e agora eles ainda estão perdidos, querem mais mostrar a bunda do cara do White Collar lá e a Lady Gaga transando do que contar uma história. Tem a Lady Gaga transando. Então, Apparitions, BBC, muito bacana se tivesse uma segunda temporada, quem não conhece, faz uma maratona numa noite aí, vê do que eu tô falando. Cara, o que eu queria muito ver novamente ali na ativa, é, além da imaginação, pra mim, uma das séries mais foda da história das séries. Teve nos anos 60, depois teve outra temporada, anos 80, e depois nos anos 90, até que reprisava, dava no SBT, com uma dublagem favorosa. Ah, vai tomar no cu! A original foi escrita pelo Rod Serling, que é um cara foda pra caralho, e que introduziu nas outras mídias aquela coisa de final surpreendente, entendeu? Todo episódio tinha um final surpreendente, misturava sci-fi, misturava fantasia, misturava viagem no tempo, cara, tudo de mais genial que a nerdice curte, entendeu? Eu acho que uma série muito do caralho tem, é aquela coisa, ou aqueles que amam ou aqueles que odeiam, né? É 50 e 50, assim. Eu curto pra caralho, eu acho que tem espaço, hoje em dia. Ainda mais sem ontologia, dá pra convidar o ator que quiser, pra fazer, tá na moda. A original, eles chegaram a gravar, tem um episódio que eles chegaram a gravar com o Buster Vitton, cara, que é um... porra, velho, o cara mais foda, assim, da comédia clássica, depois do Chaplin, e é sensacional, eles tinham umas teorias muito bacanas, assim. Tem filmes que são inspirados em episódios, sabe aquele The Box, que é com a... o Dinan Jolie, eu acho, né? Não, é com a... As crianças Panteras, a loirinha, que... Cameron Diaz. Cameron Diaz. Cameron Diaz. O pobre coitado que tentou fazer um ciclo com James Madison. É, é uma bosta, o... Tipo, tu vê que em duas horas os caras conseguiram cagar, uma coisa que é bacana em 24 minutos ali do... Então, tipo, tem espaço, e eu acho que seria uma série muito bacana, principalmente um canal, o Clayton que entende bastante, assim, das concessões de canal, um canal que fosse flexível pra várias coisas de terror, sci-fi... TV fechada gringa. No mínimo, assim, bota no Showtime, que gosta de fazer umas coisas meio esquisitas, de vez em quando, ou no próprio Alex, e daí, tipo, em vez de da galera ficar vendo aí o lançamento do... dos bumps, o filme... Porra, velho, é isso aí, KFD, né? Pelo menos, é um pouquinho mais, né? Putz, raiz. Eu acho. Eu acho. E agora faremos a mágica, uma mágica do desaparecimento e do aparecimento de um novo integrante. Javanela, Xirion, Xandão, Xirrim. Obrigado, gente. Obrigado. Xirrim, para trazer as coisas, e Xirion, para afastá-las. Após essa mágica maravilhosa de Christian Farias, Alexandre Volosso, o que você queria ver na tela de novo? Eu queria ver de novo... Will Grayson. Não. Não. Buff? Não? Também não. Sexy and the Seed. Ai! Não, mentira. Eu queria ver de novo uma continuação de Firefly. Eu acho que ela foi injustamente cancelada. É uma série foda para a época e os dias afais também. Aquela temática turista, espaço, que ele sempre tem público para esse tipo de trama. E eu não sei por que ela foi cancelada na época. Tu que é mais velho, está esperando os 50 anos, Infelizmente, a queixa era que a audiência não compactuava com os gastos para a produção. Exato. Estilo Roma também, que aconteceu isso. Não, e na época não tinha esse culto todo que tem hoje também. Até porque o próprio showrunner ali, hoje em dia, ele é o cara. O cara. O Josh Whedon não é um simples produtor de TV. Hoje o Josh Whedon... Ele é um vigador. Ele é um vigador. Ele é um vigador. Ele é um vigador. Se foi. O Josh Whedon dirigiu o Buffy também, né? Buffy. O Angel. Toda aquela galera. Toda aquela trama. O Dark Angel também, que era uma que tinha, se eu não me engano, foi ele, que tinha para Jessica Alba. Bem lindicinho, Jessica Alba. O Dark Angel é uma caramba. O Dark Angel é uma bosta. Vinha com um carinha que faz o Super Network. O Jim. O Jesse Neckles. O Jesse Neckles. Isso aí. Pois é. Não, tudo bem. Eu concordo que naquela época não tinha um culto como tem hoje em dia. Mas mesmo assim, eu achava bastante forte. Eu não merecia o canção da Mendo e eu queria uma nova parada. Ou duas. Três, quatro, e o legal é que de Firefly, todos os atores, eles conseguiram determinar sucesso. Tu vê, hoje em dia, eles estão aí bombando. Filme, série. Filme, série. O próprio Nathan Fillion está na sétima temporada de Castle. Que bacana tu vê que não é só o elenco também, o próprio diretor, né, cara? Sim. É uma notoriedade foda, né? Hoje em dia, o Joss Whedon pode fazer o que ele quiser. Joss Whedon, você pode ressuscitar essa série se você quiser. E não se esqueça, a Helena não existe mais, mas o Damon continua sem camisa em Vampire Diaries. Richard Castell e Kate Packett não moram mais juntos. Pretty Little Liars é tipo aquela infecção urinária, tu acha que se livrou, mas não. Ela volta sempre para incomodar. Até o próximo programa, amiguinhos, falando sobre aquilo que ninguém com cérebro se presta para olhar. As séries de TV. Vem, vcs. Vem, vcs. Obrigado.